Filipe, o governo do Maranhão confirma os primeiros casos de covid-19 provocados pela variante do coronavírus originada na Índia em pacientes aqui no Brasil. Os seis contaminados fazem parte da tripulação de 24 pessoas em um navio que saiu da África do Sul com destino a São Luís para entregar minério de ferro. Um dos pacientes continua internado em um hospital na capital maranhense com um quadro de saúde estável. A variante da Índia já foi classificada como uma preocupação global pela OMS, por ser altamente transmissível. No dia 4 deste mês, a Anvisa recomendou ao governo federal a proibição de voos e viajantes procedentes da Índia na lista de restrição de países em função dessa nova variante. Apenas dez dias depois, foi baixada uma portaria barrando temporariamente a entrada no Brasil de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia, além de Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul. Quer dizer, houve uma demora, na verdade, para que se estabelecesse essa restrição em termos de fronteira. A Nova Zelândia, que está lá controlando a pandemia, não controlando não, já saiu do gerúndio, está com a pandemia controlada, os cidadãos vivendo uma vida praticamente normal. abriu ali só com uma região da Austrália, me parece, onde eles criaram uma bolha e os dois países estão ali unidos dentro desse aspecto de vida normal, mas porque fecharam a fronteira desde o começo. Não permitiram a chegada de gente contaminada para agravar a situação. Tudo que o Brasil não precisa, já que não controlou nem sequer a pandemia original, é de novas variantes circulando. Então, houve um atraso no fechamento de fronteiras no Brasil, de um modo geral, houve nesse caso. E agora que surgiu esse problema, a partir de uma chegada de seis contaminados da tripulação de 24 pessoas de um navio que saiu da África do Sul, com destino a São Luís, é preciso monitorar de onde estão vindo originalmente esses navios e com quem. Está saindo da África do Sul, mas tem ali parte da tripulação que teve contato com gente da Índia ou com gente que está vindo da Índia sem fazer quarentena. Então, esse caso precisa ser usado, inclusive, para aprender a lidar, monitorar, fazer a triagem correta a partir de agora, para o Brasil evitar que circule ainda uma variante para agravar todos os nossos problemas.